Então, vocês que acompanham aqui o meu canal, muito obrigada pela preferência, por estar compartilhando aí o meu conteúdo. Sempre que vocês fazem isso, colocam o canal pra frente e eu vou falar de um chá, não adianta procurar, nem no Google. Vocês não vão encontrar, mas eu garanto os efeitos desse chá, viu? Eu acho que vocês vão gostar bastante, principalmente porque ele auxilia em algumas coisinhas que perturbam a nossa vida, viu? Trata-se de um chá aveludado. É esse o nome, chá aveludado. Esse chá, ele é feito com hibisco e gelatina em color. O hibisco vai ajudar a desintoxicar, diminui aí os triglicérides, diminui o colesterol, faz uma limpeza no organismo muito legal, trabalha o sistema nervoso central, enfim, trata-se de um chá maravilhoso, todo mundo conhece. Mas no momento que você prepara da forma que eu vou ensinar aqui, colocando gelatina, você dá um aporte de proteína nesse chá. E ele vai trabalhar a compulsão alimentar. Faça o teste, depois me contem. Porque eu tenho certeza que, ó, vocês não só vão gostar, como vão passar adiante aí, viu? Tenho certeza porque é muito bom. E como é que se faz? De uma forma muito simples. Faça um litro de água, ferva. Deixa fervir um litro de água lá. Ferva, ferveu, apaga o fogo e coloca duas colheres de sopa rasa, não precisa ser cheia, do hibisco. O hibisco é uma florzinha vermelhinha, bem legal, compra em casa de produtos naturais. Deixa lá. Tampa. Quando começar a mornar, perder um pouquinho, aquele calor todo, vocês vão dissolver com cuidado um envelopinho ou uma caixinha da gelatina incolor. Não usa gelatina vermelha, não usa nada disso. Usa incolor. A ideia aí é fazer um aporte de vitamina nesse chá, no chá de veludo, chá veludado. Tá bom? Mistura. E você vai poder tomar esse chá durante o dia. Sempre daquela forma que quando eu falo em chá aqui, eu oriento. Toma por dez dias, para cinco, para uma semana, depois você pode voltar. Chá a gente tem que dar essa paradinha, viu? E eu volto a repetir. Além de fazer uma desintoxicação maravilhosa, vai diminuir a compulsão alimentar. Você vai ter vontade de comer menos, principalmente doces. Não adoça o seu chá. Não adoça o seu chá. É para tomar dessa forma. Ele é gostoso, ele é azedinho. Não tem gosto ruim, não. Vocês vão gostar. Chá aveludado. Para diminuir a compulsão alimentar. E eu volto aqui, de repente, com mais dicas. Beijos a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso?